Olá, tudo bem? Vamos meditar na Palavra de Deus? Eu estava pensando aqui, nós como cristãos ou aqueles que servem ao Senhor Jesus, muitas vezes na nossa caminhada existem situações na nossa vida ou coisas que nós vimos que realmente nos deixa tristes, nos deixa abalados e às vezes até a nossa fé também fica abalada por causa das situações porque a luta é difícil, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por situações difíceis mas nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem muitas coisas acontecem que nós gostaríamos que não tivesse acontecido às vezes é na área familiar, com os filhos, financeiro, trabalho, questão de saúde questão até de política também no Brasil que nós estamos vivendo hoje ficamos inseguros, não sabemos o que está para acontecer e tantas coisas que vêm para nos entristecer mas a Palavra de Deus, ela diz aqui em Zacarias 9,12, diz assim Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês o Senhor está dizendo, aqueles que são prisioneiros da esperança aquele que realmente tem fé em Deus e crê que vai acontecer mesmo que que às vezes esteja demorando mas é como eu disse no início às vezes a a luta é tão grande que a gente acaba ficando um pouco desanimado mas ele está dizendo voltem à fortaleza voltem a Deus vamos buscar a Deus voltem à fortaleza a fortaleza é Jesus a fortaleza é o nosso Deus então não desanime volte a orar, volte a buscar, volte a aclamar não deixe a tristeza não deixe palavras, sabe externa de pessoas que vêm trazer palavras de desânimo mas você tem que acreditar que você é um prisioneiro da esperança você crê realmente que a tua promessa vai acontecer como muitas coisas no teu passado se olhar a tua vida olha a sua vida um pouco atrás tantas coisas difíceis que passou e resolveu e deu certo porque Deus estava no controle e Deus não saiu do controle e está dizendo volte a fortaleza volte a mim busque, clame a mim que eu vou te sustentar Deus quer aguardar Deus quer fazer mas nós temos que manter a nossa fé firme não importa a situação nós temos aqui no salmo 18.2 que diz assim o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador o meu Deus o meu rochedo em quem me refugio ele é o meu escudo e o poder que me salva é a minha torre alta glória a Deus Isaías diz assim 49.9 diz assim para dizer aos cativos saiam e para aqueles que estão em trevas apareçam eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéreo queridos Deus aquilo que parece hoje está seco na tua vida sabe parece que você não está colhendo nada o Senhor ele vai fazer com que isso floresça ele vai fazer com que a situação aquele lugar estéreo comece a dar frutos na tua vida mas para isso temos que voltar a fortaleza que é nosso Deus não desista não desista continua orando continua lendo continua aclamando continua buscando que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus amém você que já aceitou a Jesus você que é de Jesus continua orando continua aclamando continua renovando a tua aliança com Deus porque eu sei que Deus tem grandes coisas para você e para você também que está me ouvindo e não aceitou a Jesus ainda como o único exclusivo salvador da tua vida entrega a tua vida agora a Jesus fala Senhor a partir de hoje eu quero que o Senhor guie a minha vida eu entregue a minha vida totalmente a ti e você vai viver realmente um tempo novo na tua vida não só na tua vida mas na tua casa na tua família no teu trabalho Deus vai fazer grandes mudanças na tua vida e eu tenho certeza disso então entrega a tua vida a Jesus você que se afastou de Jesus volta para o caminho do Senhor Jesus e os tempos estão se abreviando amém eu sou o Pastor Walter e quero abençoar a tua vida a tua casa onde você colocar a planta dos seus pés que seja abençoado por Deus em nome de Jesus amém glória a Deus que nossa a tua vida